Ivan Lima também nos conta, daqui a pouco a gente vai trazer a cobertura sobre o dia de finados aqui na capital, mas antes vamos acompanhar essa reportagem, uma mulher que foi sequestrada e liberada após o seu marido perseguir os sequestradores, olha esse caso, isso foi aqui em Terezina, ela foi raptada na zona norte da capital e liberada na avenida Maranhão, nas proximidades do corpo de bombeiros. O Ivan Lima vai nos trazer todos os detalhes dessa história, envolvendo também uma perseguição. Acompanhe. Com exclusividade, a nossa equipe chegou aqui na avenida Maranhão através de uma informação que havia um sequestro em andamento. Ao chegar aqui, nós nos deparamos com várias viaturas da polícia e o veículo que foi tomado de assalto e três homens colocaram a motorista de refém e abandonou o carro aqui e evadiram para o sentido do rio. Nós conversamos com o esposo da vítima, que relatou como tudo aconteceu. Ela foi sequestrada aqui pela região aqui e o destino era Santa Maria do Codip, chegou na Santa Maria do Codip e eles anunciaram o sequestro. Como vocês ficaram sabendo que se tratava de um sequestro? Porque na Santa Maria do Codip ela perdeu a localização do celular, só que o GPS do carro continuava em movimento. E o senhor achou estranho? Achei estranho. Aí depois no Buenos Aires o carro parou lá por 20 minutos e nada de sinal de celular. A gente entrou em contato, nada de entrar em contato. E quando foi já perto do centro lá, a gente começou, a gente foi acompanhando de perto, acompanhando de perto, quando a gente percebeu que não era ela que estava no carro, mas eram três milianças que estavam no carro. E a gente começou a perseguição do centro até aqui a Maranhão. Aí na Maranhão nós ativamos o rastreador quando a gente identificou que ela não estava dentro do carro. E aí parou aqui? Aí parou, eles evadiram, parou o lado do rio e logo em seguida a gente conseguiu pegar ela dentro do porta-malas. Liberaram ela aqui, foi isso? Isso, eles evadiram do carro. Mas segurança, tanto os aplicativos, o aplicativo não dá um suporte, o aplicativo não dá uma segurança sequer. A gente fica a mecer, porque nós precisamos trabalhar. Nós precisamos de alguma forma trabalhar. E essa é a maneira mais digna que tem de trabalho, que é levar pessoas, trazer pessoas e a segurança a gente fica debilitado. O senhor acaba aí, de uma certa forma, até fazendo com que a sua esposa também trabalhe para aumentar a renda de vocês. O senhor trabalha e ela com um aplicativo e não se sentem seguros diante de circunstâncias como essa. Isso, ela trabalha no turno da tarde, eu pego na parte da... Eu trabalho no turno da manhã, eu pego no turno da tarde para a noite, mas depois dessa a gente tem que procurar um outro meio de serviço, porque a segurança... Vai conseguir mais, né? Isso, a gente estuda, a gente trabalha, tenta flexibilizar da melhor forma para a gente poder ganhar a vida, né? Nós fomos acionados via Copom a respeito de uma situação de contenção de refém no roubo de um veículo. Mas a gente não tinha mais informações, somente essas e o modelo juntamente com a placa do veículo. Quando nós nos deparamos com esse veículo aqui em deslocamento na Avenida Maranhão, porém ele já tinha sido abandonado pelos meliantes, né? E a vítima liberada também. Então, agora, nesse momento, é dar o suporte, dar o suporte de... Na tentativa de levantar informações com relação à autoria dos crimes que foram cometidos pelos elementos. Então, agora, graças a Deus, está tudo bem. Ela foi retirada do porta-malas, onde ela estava abaixada. Aqui, os policiais ouvindo e já fazendo todos os levantamentos para fazer uma busca aqui nas imediações. Até porque a lei do silêncio aqui impera, mas a informação é que eles evadiram no sentido do rio Parnaíba. Agora, a polícia vai fazer todos os levantamentos e tentar chegar até os meliantes envolvidos nesse sequestro relâmpago. E, graças a Deus, acabou tudo bem. Com as imagens de Averino Neto e Ivan Lima no rastro da notícia. Trabalhador, em qualquer lugar que ele trabalha, os dados nos mostram como ele está à mercê. À mercê da criminalidade. Veja só, esta mulher, em plena luz do dia, no período da tarde, ela, junto com o marido, possui um carro e, para aumentar a renda de casa, eles aderiram a um aplicativo para transportar pessoas aqui na capital Terezinha. Simplesmente, ela foi e aceitou uma corrida. No momento em que os bandidos entraram, anunciaram ali a ação criminosa e sequestraram essa mulher, colocando ela no bagageiro do carro. Felizmente, o marido estava atento a toda a situação e, através da tecnologia, conseguiu, no GPS, fazer, conseguiu monitorar a localização do carro. Percebeu que o carro estava em movimento, percebeu que o carro, ele estava tentando contato com ela, ela não estava respondendo, mas o carro continuava em movimento. Parou em um determinado local. Depois, ele se deslocou, conseguiu localizar o carro, perseguiu o veículo, até o momento em que acionou a polícia. A polícia chegou junto e percebeu-se que a mulher estava no banco de trás. Aliás, no bagageiro do carro. Que bom que essa história terminou com um final feliz. O carro com os seus proprietários, a esposa com o seu marido. Felizmente, os bandidos acabaram fugindo, infelizmente. Mas fica a lição, meu amigo. Por aí, não é brincadeira. Até pessoas que se submetem a trabalhar com transporte por aplicativo, também estão à mercê da criminalidade. E outra coisa, é pra você ver que não tem horário, não. Tem gente que trabalha com aplicativo, ah, eu não vou trabalhar de noite nem de madrugada, porque é muito perigoso. Olha isso aí. De tarde. O sol por cima. E mesmo assim, eles, os bandidos hoje, não estão nem aí, não ficam com medo nenhum de serem identificados.